Abertura Abertura É isso aí, o Machado! Estimulando, desculpe! Desculpe! Cadê, cadê! Obrigada, cadê. Oh! E aí E aí Aplausos 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 O que é o MECA? A CERRA DE SEGONES O MECA POR VIVI O DIVEN DE DIVEN AÍ 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 O E Aplausos 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 Como se diz não é? Aplausos Aplausos É isso aí, vamos ao resultado final. E o vencedor? O campeão técnico, Thiago Vigiloto! ... ... O que é isso? 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 O que é isso?